Vamos lá então, com as últimas do Verdão que pega o Sergipe amanhã à noite. Alguns resultados imprevisíveis nos primeiros jogos da Copa do Brasil foi tema da reunião do técnico Barbieri para os atletas. Às vésperas da estreia na Copa do Brasil contra o Sergipe, o alerta foi dado. A gente conversa, a gente trata, eu acho que não fica talvez de exemplo, mas fica de alerta, né? Para entender que é isso, que camisa, tradição, história não vão prevalecer dentro de campo. A gente tem que entrar dentro de campo e fazer o melhor, entrar com bastante humildade, bastante respeito ao adversário, como eu disse, procurando impor o nosso jogo e procurando fazer o resultado. O único time da Série A com 100% de aproveitamento dos estaduais. E o técnico Barbieri está buscando informações do Sergipe para montar a melhor estratégia. Eles dispensaram alguns jogadores, estão trazendo jogadores novos, então existe essa expectativa aí de que esses jogadores já entrem em campo para o jogo de quarta-feira. Ao mesmo tempo que tem uma perspectiva de mudança, também são jogadores que não vão estar tão entrosados com a sua equipe, né? Então a gente tem que tentar tirar proveito disso também. O empate dá a classificação, mas ao mesmo tempo é traiçoeiro. Se for optar por defender, mais do que atacar. Se jogar com o regulamento embaixo do braço é sempre complicado, né? Está sujeito a um erro e aí pode não ter tempo para reverter. Então a gente tem que buscar a vitória, mas tendo consciência de que não conseguindo a vitória, o empate nos favorece e nos serve. Mas a ideia é buscar fazer os gols e tentar ganhar o jogo. Sobre a escalação, Kevin deve ser titular na lateral direita. É possível. O Kevin tem treinado bem, treinou ontem normalmente. Vamos ver como ele vai evoluir hoje, né? Mas tem treinado bem. O retorno dele é uma possibilidade. É um jogador que nos ajuda, tem uma boa capacidade de decisão no terço final ali. Eu acho que é uma das mudanças possíveis. O Goiás tem dois desfalques para esse jogo. O David Duarte e o Kaique Sá. É, mas... Um suspenso, outro machucado. Aí com a volta do Kevin, é o titular, né? É, ele é o titular na direita. Ele é o titular de uma posição que já passaram vários. Passaram ele, o Kaique Sá, o Iago, o Eliezer, o Ratinho. O Eliezer também? Alex Silva. Ele jogou lá... Esse ano, só esse ano. Não, é só esse ano. Ah, meu Deus. Só esse ano. Esse tanto de gente... O Eliezer jogou lá quando o Michael entrou, ele foi para a lateral porque saiu o Ratinho. Aí ele jogou o resto do jogo todinho. É isso aí. O Alex Silva foi para a Iporá. O Alex Silva. O Alex Silva está no Havaí. Havaí. Está no Havaí. O lateral, né? Ó, o gol mais bonito foi o do Negeba, tá, pessoal? Para a gente repetir aqui. Hélder, valeu, viu? Muito obrigado. Valeu demais. Obrigado pelo convite. Estamos aí. A resenha é rápida, você viu, né? Passa rápido. Passa muito. O Hélder é estilo gerliese, estudioso de futebol. Chego lá. Se for só essa característica... Estudioso de bola, de política, de tudo, né? Que isso. Tchau, Emmanuel. Tchau. Valeu, José Roberto. Ó, vamos lá, Aparecidense. Como diz aquele povo mais antigo, avante, civil.